Música Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós fizemos esse porta fones de ouvidos e também personalizamos o fone de ouvidos com essa série Miraculous Que eu acho que vocês gostam muito da Ladybug e do Cat Noir É muito bacana e espero que vocês gostem desse vídeo Porque se vocês gostarem, compartilharem, tiver boas visualizações e também muitos likes Nós faremos muitas outras coisas, muitos objetos, almofadinhas, cadernos, enfim Tudo que vocês quiserem, case de celular, é muito bacana, são incríveis Temos muitas coisas para fazer, mas aí vai depender de vocês Se vocês quiserem, registrem aqui nos comentários, digam o que vocês querem que com certeza faremos Você irá precisar de emborrachado vermelho e também papelão ou esse papel paraná E aí você vai fazer quatro partes de emborrachado e duas de papel paraná Você vai precisar também de cola, esmalte ou tinta e tampinhas de garrafa pet Aí é só você colar os círculos de emborrachado no papel paraná Para que ele fique bem firme Depois você corta em volta para tirar o que sobrar E depois com uma tampinha de garrafa pet Você vai colar bem no meio, que é onde você vai enrolar o seu fone de ouvidos E aí é só você formar tipo um ioiô E nessas partes brancas você pode pintar com esmalte ou tinta Que aí vai esconder essas imperfeições Depois é só você fazer no meio o desenho, o símbolo da Ladybug Que é tipo uma joaninha Faça dos dois lados e deixe secar Agora para fazer as patinhas do Cat Noir Você vai cortar três círculos de emborrachado preto E também fazer as patinhas do Cat Noir E tá pronto Agora é só você colar nos seus fones Bem facinho e rápido e fica muito fofo Olha só E agora é só você fazer um corte nessa parte desse risquinho do meio Se você quiser, você pode fazer antes de você cortar Que aí vai ficar bem mais fácil Mas se você fizer depois, como eu Você pode fazer com estilete ou com uma tesoura Porque é aí que você vai encaixar o seu fone de ouvidos E aí você pinta para cobrir também as imperfeições E agora você pega o seu fone Olha que lindo E é só enrolar E nunca mais ele vai ficar enrolado Jogado pelos cantos E até mesmo correndo o risco De se quebrar ou queimar Que é o que acontece sempre Gostaram? Ficou bacana, né? Então é isso, pessoal Se vocês quiserem mais dos Miraculous Da Ladybug Do Cat Noir Deixa aqui embaixo registrado Que tudo o que vocês quiserem faremos Vai depender das visualizações E dos cliques Gostei que vocês deixarem aqui para nós Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Compartilhem para os seus amigos E beijo a todos que nos acompanham E até o próximo vídeo Tchau, pessoal Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri